Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, a Embrapa trouxe uma boa notícia. É que o ato de irrigar a planta no momento certo e com a quantidade adequada aumenta a produtividade em até 30%. E isso ainda reduz o uso da água, de água e energia. A repórter Daniela Almeida acompanhou a rotina de um agricultor no Distrito Federal que economiza água e mostra que soluções podem ser adotadas para ter mais qualidade dos produtos. Técnicas de manejo adotadas pela Embrapa, como gotejamento, estufas agrícolas e mauschen, que é a cobertura do solo com plástico para reter a umidade, podem evitar o desperdício de recursos hídricos. No campo de pesquisas da Embrapa, a água captada das chuvas e de córregos da região é armazenada em tanques. Basta girar a torneira para o líquido entrar em canos e mangueiras distribuídos em todo o terreno. Dos furos quase imperceptíveis, saem as gotas para molhar os experimentos, na medida exata. Antes de acionar o gotejamento ou ligar um equipamento de irrigação como este, o pivô, o produtor rural precisa saber qual a quantidade de água que a planta consome. Para fazer o cálculo, são consideradas informações sobre o solo, o clima e o tipo de cultivo. Equipamentos dessa estação meteorológica ajudam a identificar a direção e a velocidade do vento. O pequeno reservatório mede a evaporação e os três sensores, chamados de tensiômetros, conferem a absorção da água em diferentes solos. Tecnologias que permitem escolher o modo de irrigação mais vantajoso. O resultado? Economia de água, de tempo do agricultor e aumento da produtividade. A importância de você fazer pesquisa nessa área é você quantificar a água, a quantidade de água e o tempo de aplicação para que o produtor economize a água e economize com isso energia e adubos também, porque com a aplicação de água em excesso sempre tem destiviação de adubos e ele acaba perdendo aquele nutriente para o subsolo. A chácara de Pantaleão divide cerca com o campo de pesquisas da Embrapa Hortaliças. Tanta proximidade rendeu conhecimentos para ele e o filho José Raimundo. Após implantar o gotejamento há oito anos, os dois hectares da propriedade estão totalmente ocupados por pés de milho, pimenta e machixe. O uso de regador ficou restrito às mudas das plantas. Uma das vantagens é a redução da energia da água, o tempo de umidade constante, mais constante, a facilidade para colher, porque a gente está colhendo e está molhando ao mesmo tempo, enquanto a aspersão não pode molhar e colher ao mesmo tempo, porque quando está colhendo ela molha. Nessa aqui não, a gente está colhendo, na hora que vai colher, se a planta tiver um pouco murcha a verdura, a gente vai e liga a bomba, aí está colhendo e molhando ao mesmo tempo e a produção aumenta mais porque o plástico aquece mais do que a terra limpa, assim, o solo exposto ao sol, né? Estamos gostando sim, com certeza. Por quê? Porque melhorou a qualidade da plantação, a facilidade para a gente, ganhou mais tempo, a energia, a água, a gente está ganhando tudo por tudo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.